e fala noob sharks é eu sou noob vocês são noob se eu tô gravando e vocês estão assistindo é porque a gente tá precisando ganhar mais dinheiro aí então é todo mundo noob aqui hoje a gente não ganhou o suficiente a gente perdeu muito né então a ideia é fazer um bate-papo hoje inicial sobre kimoku primeiro que ikimoku não é ichimoku ichimoku é se fosse com sh né então japonês aí vão me dar um pouco de razão como é que o ch é ichimoku tá eu uso o trade envio como sempre tô aí com alícia aberta no quatro horas eu odeio alícia putz esse ativo tem uma raiva monstra né mas é bom trabalhar olhar pra cara aí porque eu preciso fazer muito dinheiro com ela ainda não tem segredo foi lá na linha no comandinho de indicadores ikimoku tá joia meu vai aparecer que moco cloud porque eu gosto de trabalhar em inglês quem tá em português aí vai aparecer não vem de ikimoku não tem erro e é isso que assusta a turma hora que o povo olha esse treco aqui foi assim ferrou tira essa porcaria da minha frente que eu não tô conseguindo nem ver o preço direito tá e é por isso que eu vou usar uma um caminho um pouco diferente para discutir ikimoku tá vou vir aqui na na no settings né nas configurações do indicador e eu vou tirar um monte de coisa daqui tá eu vou tirar linha de conversão vou tirar linha base eu vou tirar leg span e aqui eu vou deixar apenas as linhas de dica né não são as duas linhas pans tá como eu sou meio vesgo eu vou deixar a bem verde assim a verde do dinheiro da alta boletaba lamborghini viajar para dubai e a vermelha aqui a gente vai colocar bem vermelho para lembrar que a gente vai tomar corote comer hot dog no carrinho lá de lanche enfim tá certo a coisa deu uma limpada e dá pra gente enxergar um pouco mais o que é esse treco aqui tá basicamente o seguinte essas duas linhas né que eu pintei uma de vermelho outra de verde elas são médias e são médias que são calculadas à frente do preço tá certo eu vou pegar o momento que o preço tá agora tá certo e olha só o que tá acontecendo né você o preço tá aqui nessa região mas a nuvem já tá lá na frente tá então você tem que pensar o seguinte se eu estou analisando o preço aqui você tem que lembrar que a nuvem está aqui um pouco mais para frente nesse momento e assim por diante tá porque isso é justamente a a nuvem ela vai dar para você uma indicação de qual é o possível comportamento do preço no futuro gente pelo amor de técnico período essa porra toda entendeu tem um monte de gente maluca falando de que moco sabe procura o vídeo deles eu vou vir aqui direto para o operacional porque pode ajudar a gente a ganhar dinheiro ou perder pouco dinheiro né gosto da frase do Fausto Botelho né trabalho é para ter um bom prejuízo que o lucro acontece eu não sei se assim mesmo que ele falou mas assim que eu guardei na minha cabeça né então vamos lá o primeiro indicativo que a nuvem né veja que eu tô só com a nuvem que ela te dá é o seguinte quando o preço está acima de uma nuvem verde ele tende a romper essa nuvem verde para baixo então olha lá preço da Alice estava nessa região dá para ver que claramente uma nuvem verde se formando aqui né olha só uma nuvem verde se formando e evento ali né eventualmente ou não quer dizer em algum momento o preço decidiu que ele ia romper a nuvem verde para baixo e quando o preço tá abaixo de uma nuvem vermelha ele tende a romper essa nuvem vermelha para cima tá então foi o que aconteceu aqui aí vamos lá isso é interessante tá então vou ficar dando um monte de exemplo você vai achar um milhão aí primeiro que o preço ele rompe a nuvem da maneira que ele quer não da maneira que você quer que ele rompa tá ok então aqui ó houve um rompimento houve um rompimento verdadeiro só que foi um rompimento de lado né mas ele rompeu ele fez a parte dele tá joia aqui também se você conseguir observar ele não rompeu na primeira tentativa precisou cair ganhar força e rompeu na segunda tentativa isso é pela segunda característica da nuvem a nuvem ela funciona como suporte e ou resistência dependendo do caso tá você vai encontrar um monte de exemplo aqui o primeiro a primeira resistência é a entrada na nuvem eu ia falar penetração mas alguém ia me zoar né é penetrando e que não vai soar bem vamos falar de como é que eu vou falar de rompimento para parte interna da nuvem né parece ginecologista falando então é o primeiro indicativo de que o preço vai se movimentar é esse primeiro rompimento para dentro da nuvem tá isso é um primeiro indicativo de compra tá o segundo indicativo de compra é quando o preço rompe para fora tá certo então posso arriscar uma entrada aqui porra posso entrar arriscar uma entrada aqui ou vou ter que usar outras informações para decidir sobre isso tá eu posso fazer por exemplo vou fazer uma entrada nesse rompimento com stop aqui em cima porque eu sei que aí é uma resistência né ou então eu vou fazer uma entrada aqui com um take profit de 75 por cento e um eventual stop aqui para baixo sabe aí você decide eu não vou não vou dar entrada porque não é essa ideia do curso mas aí você que é um cara mega criativo pega criativa vão encontrar o caminho aí do sucesso e aí passeando pela nuvem você vai encontrar um monte de rompimento né mas mas se você prestar atenção como todo bom indicador é você não pode tomar ele como verdade absoluta tá então olha o que aconteceu aqui ó olha esse movimento de rompimento da alice né de baixo para cima em uma nuvem verde você vai procurar um monte vai ser muito difícil você achar mas você vai encontrar tá é por isso que existe um treco aí aqui tem um monte de gente que não conhece chama stop loss né então se você vai operar você tem que colocar a porcaria do stop loss para depois não me encher o saco é o preço ele faz o que ele quer entendeu a gente tenta ver o caminho mais provável do caminho de preço tá nessa primeira parte do que aqui moco e a segunda parte né que eu quero dividir ainda hoje com vocês ainda tem mais uma são três é o seguinte e que moco forma suportes e resistência você não só sair que nem um imbecil aí traçando suporte e resistência porque eu e que moco ele vai te ajudar para caramba cara ele vai mostrar ele vai esfregar na sua cara onde é que estão os suportes e as resistências eu vou eu vou até abrir aqui um pouquinho para você dar uma olhada mais com calma é o seguinte quando e que moco plotar uma linha plana na nuvem olha ela com calma vou pegar essa região aqui ó também que tá plano tá plano mesmo plano com p maiúsculo tá eu vou pegar uma linhazinha aqui eu gosto de pegar aqui da minha barrinha de favorito se você não sabe pegar essa linha então vai se lascar vai pegar outra aula lá de suporte e resistência né cara olha o que aconteceu aqui ó que porra de macumba do capeta é essa que um treco aqui lotado em 21 de julho né ou perdão em 26 de julho de 2021 veio ter feito aqui ó em 24 de janeiro de 2022 vamos olhar um pouquinho mais olha aqui ó olha só aqui ó uma região de pullback de baixa para ganhar força para romper em cima de um treco que foi plotado aí há meses atrás e se você começar a olhar cara isso acontece toda hora olha que belíssima região plana vou vir aqui pegar uma linha horizontal e vou jogar lá ó cara olha que a mesma coisa rompeu com violência subiu tocou no suporte e fez a resistência perdão e fez um pullback ah eu troco toda hora suporte resistência na linha tá então é quando tá em cima você sabe que é resistência quando tá embaixo você sabe que é suporte se eu trocar aí não não vem no comentário me corrigir tá vendo então é um negócio é um treco muito 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 louco tá jovem olha essa região aqui ó que foi plotada aí alguns meses ó eu tenho aqui duas linhas planas muito próximas eu posso chamar esse treco aqui de região então eu venho aqui traço em uma região e traço e outra região e eu tenho certeza que no futuro essa porcaria vai me ser útil como por exemplo no belíssimo dia 31 de março mais conhecido como hoje quando eu tô gravando esse vídeo onde aquela porra lá plotada em um de fevereiro veio prestar para alguma coisa aqui em 31 de março tá joia e se você olhar teve um outro caso aqui ó aqui teve um toque nessa resistência tá certo e depois você olha aqui os rompimentos eles são sempre brutos né lembrando o seguinte gente aí é uma aí é um treco importante eu já falei um caminhão aqui sobre volume open interest volume ponderado por volume flow cara isso que a gente tá traçando é suporte que pode estar misturado um suporte de varejo com suporte de big player tá então tudo isso aqui tem que ser confirmado por volume então vai lá assiste as porra dos vídeos de volume para você também ter certeza dessas desses rompimentos aqui porque será que esse rompimento da nuvem aqui não foi bem sucedido com qual era o volume né como é que tava o lsr da alícia aqui como é que tava o open interest aqui tava subindo tava caindo como é que era esse treco tá então quando você combina a nuvem né com os indicadores de volume aí você vai né saber mais ou menos se esse suporte eu posso entrar com uma mão pesada com uma mão leve se eu posso entrar com uma alavancagem maior uma alavancagem a nuvem melhor menor e você vai tomar sua decisão tá certo e por último para quem não sabe a nuvem sozinha assim aquele monte de linha maluca ela te dá um treco que todo mundo adora chamado rs dá uma limpadinha aqui ó sim a nuvem ele diz se o preço está sobrevendido ou se o preço tá sobrecomprado então antes de mais nada lembra que o seguinte lembra que a nuvem tá na frente do preço lá eu gosto quanto tempo a nuvem está na frente do preço a verdade ela tá quanto você quiser tá mas eu vou mostrar aqui para não ter não ter cadê 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 eu sempre esqueço eu sempre esqueço tá aqui ó tá aqui aonde gente eu esqueci eu vou pegar aqui mesmo então vamos pegar aqui ó qual a distância do preço para nuvem e olha só 25 né na verdade é 26 tá certo só ali que eu tenho que andar mais um e de onde que vem esse 26 a esse 26 ele vem daqui ó vou voltar lá nas configurações de kimoku certo e se você ver aqui inputs ou valores que eu acho que está em português né o displacement ou seja o deslocamento é de 26 períodos augusto qualquer ideal é 26 porque o cara lá no cripto canal do famosinho que vem de curso falou que tem que ser xyz cara põe a porra que você quiser tá certo eu trabalho com 26 que é o padrão cara teve um japonês que algum momento da vida dele se trancou numa porra de uma sala fez conta pra caralho encheu as paredes de cartolina e viu que 26 dava certo tá é e eu uso 26 e eu ia adorar assim que alguém se trancasse numa sala que nem se japonês estudar todo o mercado de clipe falou assim augusto tem que ser 27 e meio porra eu mudo tá joia ou desculpa aí aqui vem uns cara querendo vender curso cara que não tá errado tem que ser 29 tá bom cara então beleza então é o seguinte quando o preço ele tava vou pegar aqui uma região bacana quando o preço ele tava aqui em cima vamos traçar 26 períodos para frente ó vamos pegar aqui ó lá cadê 26 ou seja vou abrir aqui para a gente poder olhar com cara tem que ser 25 tá bom é a porra do 25 aqui ó onde tá o preço tá percebendo o tamanho dessa boca tá vendo percebendo que a boca tá aumentando sabe qual que é esse indicativo de um vermelhinho aqui embaixo e o verdinho aumentando a moeda está sobrecomprada pode ver lá que o rsi vai tá alto pra caramba se você é um cara que viu meus vídeos você não tá usando rsi está usando mfi mas você quer usar o rsi usa porra do rsi que não tem problema então que acontece quando uma moeda está sobrecomprada renda ela tem uma tendência maior a cair e foi o que aconteceu aqui ó que belíssima porrada tá joia aí você vai falar porra Augusto e aqui esse esse foi um movimento falso gente esse aqui eu falei que tem um movimento dá certo os outros movimentos que não dá é aí você tem que planilhar lá e ver se o trade tá dando lá tô fazendo um monte de trade risk ratio 2 para 1 mas tô acertando 50 por cento porra tá ganhando dinheiro pra caramba agora olha esse olha essa desgraça olha ali subindo que nenhuma louca aqui né gente olha que coisa de louco a boca da nuvem não tá abrindo se a boca da nuvem não tá abrindo você acha que esse preço vai cruzar essa nuvem para baixo tão cedo não porque olha o preço sobe dá uma respirada sobe dá uma respirada só quando ele dá esses respiros ele não permite que a boca da nuvem abra então provavelmente o rsi que não está estourando a moeda não está sobrecomprada então a tendência dela romper essa nuvem aqui é pequena pelo menos nesse momento tá joia a agostinha aqui é aqui ela abriu a boca um pouco maior tá joia tava mais próxima da nuvem abriu o bocão estava sobrevendida tá joia e aí rompeu para cima e você pode procurar um monte de exemplo aqui ó pega esse exemplo aqui por exemplo vamos pegar aqui esse exemplo por exemplo uma merda eu odeio quando o outro fala assim eu vim aqui eu falo a mesma coisa ó vou pegar esse ponto aqui que é 90 gigante ó certo vou pegar aqui 26 para trás para gente ver onde é que tava o preço 18 19 20 21 23 cadê 24 25 26 aqui ó então quando o preço tava nessa região aqui tinha uma puta de uma nuvem vermelha abrindo a boca aqui né aí o preço subiu olha só essa subidinha que a nuvem deu olha que beleza ó tava com uma tendência a dar uma esfriada no rsi de sobrevenda né e aí do nada o preço caiu olha o que a nuvem fez ela caiu de novo para baixo voltou a ficar sobrevendida tá certo e aí em um dado momento aí a moeda resolveu o preço resolveu cruzar para cima tá certo e isso acontece também na sobrevenda na sobrecompra perdão eu já dei o exemplo aqui esqueci tá então isso que eu acho tópica se você pegar só a nuvem só a nuvem você já tem uma um indicativo de tendência de preço você tem possíveis entradas para shorts e longs e você tem um indicativo de rsi aqui tá então é e é simples cara não tenha não tem segredo nenhum cara você pode pegar aqui ó vou sair traçando suporte que você pode vir aqui trazer traçar suporte resistência vou traçar aqui tá aqui por exemplo ó lá tá vendo olha como serviu de resistência aqui ó aí que belezinha muito melhor do que você ficar caçando um a um tá e se você vai analisar uma moeda a primeira vez porra mete ela no diário dá uma olhada nas partes planas é do ikimoku e vai traçando o suporte e as resistências é uma maneira rápida assim que você precisa pensar muito tá jóia bom não sei se tem alguma dúvida algum comentário sobre essa parte a ideia na sequência é estudar os outros componentes da ikimoku duas coisas que eu sempre peço a primeira é o seguinte se você gostou porra deixa o jóia lá porque é só com o teu jóia que o vídeo do youtube vai dizer que eu presto alguma coisa e se bobear vai botar uma outra porcaria de anúncio aqui no meu canal para eu ganhar umas moedinhas né e se você usou isso aqui ganhou milhões milhões de dólares eu sempre deixo a minha a minha carteira BUSD da Binance Smart Chain BIP20 e se quiser fazer uma doação não vou achar nem um pouco ruim tá ok então obrigado não esquece de seguir a gente não esquece de dar o joinha desculpa alguma coisa aí se eu ofendi alguém paciência vida que segue até a próxima aula forte abraço para vocês no bicharques